Salve galera, Douglas Paletti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui a grande abertura de caixas do infinito Beleza galera, juntei aqui algumas caixas do infinito da temporada anterior na temporada 27 Tem também da temporada 28 que a gente está atualmente gravando este vídeo Estou gravando aqui a gente vê quantos dias faltam, dois dias para terminar a temporada Eu fechei no level 83, deixe nos comentários qual o level que você fechou desse passe da temporada E quais são as suas expectativas para o próximo evento A próxima temporada que ela vai estar saindo daqui em breve Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui também nas caixas que eu tenho Aqui na caixa de mensagem, vou abrir todas, caixa do armadureiro Pacote silenciado, pacote do especialista Só que eu vou aqui para a parte de fora da minha base É bom, não sei se precisa sair com a moto mesmo Deixa o likezão já para fortalecer, vamos embora Beleza, já está parecendo uma caixa de ajuda aqui né galera Deixa o personagem andando até essa parte aqui E vamos fazer o seguinte processo, vamos primeiro abrir Vamos abrir essas caixas aqui de baixo, pacote do especialista Isso daqui eu acho que eu ganhei lá nos drops da Twitch Galera, vamos ver se eles vão trazer esse evento aí novamente Para não lembrar que tem bug nessas caixas aqui Dá para você escolher as recompensas que ganham Essa daqui ela funciona da mesma forma lá do bug do cofre O cofre desse ébofeiro aqui da caixa ali de compra da loja É estranho mano, vamos lá Então cinco engrenagens aí a gente ganhou hein galera Cinco engrenagens é para quem está precisando Vamos ver se vai vir algum item roxo Não veio nenhum item roxo infelizmente tá Então dá para você escolher o item aqui com o bug tá galera Então é para mim tanto faz se eu receber um desses aqui então é tudo bem Agora vamos aqui ó já rolamento, engrenagens, tem bastante Pacote silenciado Pacote silenciado vamos ver se a gente dá sorte de pegar alguma arma aqui hein Cadê a roupa da militar Nenhuma arma, tá sinistro né velho Eu queria uma arminha aqui né velho Tudo bem Caixa de armadureiro Essa daqui eu não gosto muito dela não Mas vamos lá, abri dez caixas aqui para a gente ver as recompensas Então veio três mina, duas granadas tá Roupa da Adguile veio incompleta Veio tudo incompleta, por isso que eu não gosto dessa caixa tá galera Vamos lá, vamos ver se a gente consegue completar aí um uniforme né Então roupa Adguile veio um C4, coisa boa hein galera Então ó, a roupa do invasor tinha vindo É, veio duas peças ali também da roupa Adguile né Que é do pântano Nos dois capacetes, agora conseguiu a calça Ficou faltando só o jaleco né Calça militar e é isso Vamos abrir aqui as que faltaram né galera Acho que calça de jeans reforçado Agora o controle de Kettler Agora capacete da SWAT né galera Olha aí, jaqueta reforçada no invasor E o capuz de Kille e o C4 Muito bom, tá beleza Porém a gente não ganhou ainda galera É, ó que legal Tá bom, tá bom Vamos lá 999 tampinhas Agora vamos abrir aqui as caixas da temporada As caixas do infinito da temporada anterior Certo? Nenhuma premiação na parte de baixo Claro Nenhuma premiação Galera, se é novo no canal aí já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade aí tá Compartilha nas redes sociais Galera, pro seu amigo aí mano Que gosta muito de Last Day Se você, mano Gosta de Last Day Seu lugar é aqui tá galera Grava o conteúdo aí Live sempre às 21 horas Muito bom Então a gente conseguiu Então a gente conseguiu 20 peças originais Até agora foi até legal Pra quem tá precisando Pra mim Eu preciso só É... Da barra de aço Né galera E eu não recebi nenhuma Olha lá E nada Você viu? Eu tava com 12 caixas Vamos ver Ó nada Nada Beleza Aqui aí tem amarelo hein galera Imagina o roxo Vamos ver Lança granadas né Por última opção É o último prêmio Duvido que vai vir um lança granadas aqui agora Falei E galera Ganhamos 20 peças originais tá Tá bom Pelo menos uma minigun E nada 20 peças originais Comente aí sobre isso tá galera Beleza Então essas caixas do infinito aqui Eu acho Zoado tá Pra falar a verdade Agora vamos lá Caixa de armada Armeiro né Essa daqui é bacana Tá galera Olha aí ó Aqui a gente ganha umas armas aí Infelizmente veio apenas um C4 Tá Tem chance de vir mais C4 Aqui as armas veio legais tá Armas veio boas 10 Eu já abri algumas dessas na live Vou juntar mais agora do bug das tampinhas Tá galera E por último hein A gente vai abrir aqui O pacote desta temporada Vamos lá Ó Ganhamos 5 titânios Boa Item roxo né galera Tá Nada Um item roxo só apenas Até agora né galera Escarzeira né Escarzeira como última opção aí Vamos lá Eu quero arma da Gênesis Tá Nada 22 Mano agora imagine Ó É Vamos ver quantos prêmios roxos A gente vai ganhar Por isso que eu queria Guardar esta caixa aqui Pra trazer pra vocês Pois tem gente que não juntou Nem 5 caixas Né É Juntou só as caixas aí Do passe grátis né Então essas daqui eu já abri as caixas do passe grátis Tá galera Essa daqui já é do infinito Eu fechei ó 5 né Eu fechei o passe inteiro né Fechei Level 86 E vamos ver aí a premiação agora Né galera Como é que vai ser isso daqui Vamos lá 12 caixas Se vier os itens agora de baixo Vai compensar esse rolê Tá galera Se não vier mais nenhum Ó Já era tá Aqui acredito que já foi prejuízo Esses Ó Mais 5 titânios Bacana Tá legal Vamos ver se a gente vai ter sorte De pegar mais alguma coisa Só titânio por enquanto E o tijolo Certo Vamos lá Caramba Bolas aí mano Você já curtiu aí galera Deixa o likezão Tamo junto Opa Caramba da Gênesis Esses itens roxos aqui É difícil né cara Lá com o turno Nada O tapa de frente eu nem quero né galera Mas ó lá Vamos ver aqui Ó lá Você não vai ter também Né Você não quer Tá bom Não vou te dar É tipo isso né Você não vai Mas quem disse que eu vou te dar Cara Eu não quero Ah como ousas mano Caraca Última caixa galera Vai Caraca Mano ainda ficou as duas armas aqui Antes do passe fechar Galera Ainda vou conseguir mais caixas né É Conseguimos aí bastante 5 neutralizadores Algumas escaras Esses escaras Provavelmente foi tudo esse evento 10 barras de titânio Olha o que a gente chegou Na caixa do infinito Galera Gastamos Armas Pra caramba Né É Algumas Deu pra fazer no modo econômico Que no bunker E tudo mais né Porém Olha aí as recompensas Né galera Hum Tem isso hein Eu ainda vou farmar mais aqui Tá ó Abri todas as caixas agora do A Aqui do Da temporada né Não 83 Não 86 Não 83 Eu ainda tenho dois dias Ainda vou juntar algumas caixas Provavelmente vou conseguir Faz algumas novas recompensas Aqui Né galera E tem essa daqui Também essa daqui Eu acho que é a que tá Eu ia falar que era a que tá compensando Mas aí Vamos ver se Abriu umas Opa Também essa daqui é legal Vamos deixar o 800 caixas ali Beleza galera Então esse aí foi o vídeo de hoje Pra quem Ó Ração Beleza Pra Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido aí mano Verifique se você tá inscrito no canal Mano Porém você não segue inscrito Isso daí é uma Ajudaria muito o canal aí A bater suas metas Tá Então só se inscrever no botão Vermelhinho aí mano Aí você acompanha novos vídeos Tem vez que o YouTube Ele para Entregar os vídeos pra você Se você não é inscrito Deixe seu likezão aí tá E deixe o seu comentário Tem os grupos Pra você poder tá entrando Interagindo aí com a galera Também Sucesso galera Boa semana pra todo mundo Grande abraço Fui Boa semana